E aí pessoal, tranquila? Quem fala é o Dênis do canal Pousa em Vídeos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo 3, vambora! Nesse vídeo aqui que a gente vai fazer, a gente tá aqui com 73 mil né, vocês podem ver que do vídeo passado pra esse tem uma diferença de dinheiro porque eu fiquei correndo que nem um maluco aqui na Corrida Turbo pra arrecadar esse dinheiro, pra que Dênis? Pra que que você ficou juntando esse dinheiro que nem um tonto? Então vamos lá, vamos ver o carro que eu vou comprar, pode ser um pouco surpreendente porque é um carro meio mais ou menos mas no meu plano, quem sabe ele pode ajudar a gente mais pra frente né? Então vamos lá, não, não é USA, Alemanha, isso, vamos ver em cá Aí você pensa assim, ah o Dênis pode comprar um Audi, fodão, uma BMW, fodona Ele pode comprar uma Mercedes, que também é fodona Mas vamos de Opel né, Opel, como preferir Vou comprar o Speedster Por que Dênis você vai comprar esse raio desse Speedster? Vamos comprar ele laranja igual tá aparecendo Porque é o seguinte, ele tem aí 144 cavalos, que é bem ruimzinho, fraquinho mesmo Ele é aspirado, mas o importante, o importante é que ele é MR, ou seja Ele tem um motor no meio do carro e tração traseira Ele é um carro leve né E é um carro conversível Isso vai ser importante E eu já vou explicar pra vocês o porquê Bom, beleza, já compramos ele aqui Já tamo com ele, excelente Agora eu preciso ver onde é que tuna ele Ah não, beleza Burro Tani Shop aqui Vamos dar uma mexida nele Ahn, mais ou menos de leve, viu Não muito Porque ele tem que tá com uma certa potência aí Pra gente poder trabalhar nele Vamos lá Ahn, escapamento aí da Não, antes de eu sair Antes de eu sair colocando escapamento que nem um tonto Ele, ele é aspirado Logicamente não é turbo Legal Então vamos aqui na seção de peças aqui Essa de 70 mil fora de cogitação né Tá fora do que a gente pode pagar Quanto é que sobe de potência aí nessa de 12 A gente sobe de 140 para 226 Então já ajuda bastante Então a gente já Eu esqueci de colocar Eu não sei se eu esqueci, mas tudo bem Eu apertei o botão errado aqui Mas beleza Então a gente já tem aqui ó O estágio 2 né De aspiração Legal Então vamos colocar aqui o escape Nível 3 E tá quase com 250 cavalos Vamos colocar aqui Chip de potência 260 cavalos quase aí Legal E a gente vai colocar aqui Pneu Pneu Vamos lá Pneu esporte aqui de 5.500 Excelente E redução de peso Vamos para a redução de peso Redução de 1.100 Excelente E a redução de 5.300 Eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Absolutamente que não né Como diria o Leon né Do coisa de nerd Absolutamente Mas vamos testar Então é o seguinte Denison Por que você mexeu nesse carro e tal? Porque ele pode ser útil para a gente Em dois campeonatos Então ó Ele pode ser útil Na MR Challenge Né Bacana E ele pode ser útil Na Na Speeder Roadster né Que é esses carros conversíveis Ou conversível É Que é esses carros conversíveis E ele se enquadra nela Se eu não me engano Espero que sim Beleza? Então nesse vídeo O que a gente vai trazer? A gente vai trazer a MR Challenge Que eu acho que vai ser a mais difícil Eu acho que a MR vai ser mais difícil Do que a outra Então vamos trazer a MR primeiro Já vamos ter uma noção Se ele vai andar de igual para igual Com os outros Porque eu acho que 250 cavalos É muito pouco Mas tudo bem Vamos lá Trial Mountain Vamos rezar para o nosso joguinho Não travar Vamos que vamos Você pode ver que eu estou com a camiseta Toda úmida aqui Porque está um calor medonho E sempre está calor Quando eu estou gravando né Enquanto a gente estiver nessa época de calor Aqui em São Paulo Está terrível Vamos em settings aqui Só ver se eu coloquei certo A parada do Ah do estágio 2 Está aqui ó Estágio 2 Está certo Beleza Então Tudo certo aqui Vamos que vamos Vamos para a trial mountain Vamos ver o que vai rolar Só contra a MR2 E o som do jogo está alto Para caramba Deixa eu dar uma baixada aqui Aê garoto Pronto Vamos lá Bom Na largada Já conseguimos Estão passando todo mundo na largada Estou surpreso Vamos lá Tem até um igual o nosso aqui na liderança Estava na liderança Fizemos um carro bom pelo visto Porque estão abrindo horrores Como eu disse Eu acho que 250 cavalos 250 cavalos É um pouco fraco Mas Vamos ver como é que ele vai Como é que vai ser o desempenho dele Nas três corridas E até No outro campeonato Mas no próximo vídeo Com certeza E por favor Você que não se inscreveu no canal Por favor Se inscreve Dá aquela ajuda Tamo junto Por favor Deixa um joinha Se inscreve no canal Para dar aquela ajuda Que é de lei Beleza Me desculpem o tempo Que eu fiquei sem gravar Sem nada Estava ajeitando o computador Como eu já expliquei No vídeo passado E Até pegar ritmo De novo Para gravar Tudo demora um pouquinho Então vamos lá Tamo com o nosso Opel Aqui Laranjão Fodão Tá voando o carrinho Nossa Eu passei reto na curva Carro bem agradável De pilotar Viu Só foi te elogiar Que você vai fazer isso comigo Sério mesmo Tá um carrinho da hora De guiar E vamos que vamos Bom Por enquanto Tamo liderando Na boa Também contra um original Ali que tem 150 cavalos É até sacanagem Da minha parte Correr com um carro desse Mas a gente tá aqui Para garantir o campeonato Então vamos que vamos Bom Tamo abrindo a diferença Já dá para ver no mapa Beleza Já completamos A primeira volta Aqui da Trial Mountain Isso é excelente Vamos lá Bora Vamos para o subidão Aqui O som dele não ficou lá Essas coisas Ficou bem comum Por sinal Mas ok Ele ziguezagueia muito Mas é da hora De pilotar Por enquanto Tá da hora Claro Não tá no nível Do nosso Lancer Tá Apelação demais Como diria meu amigo Fu Tá apelão pra caramba Aliás Aliás Se o Fute vai ver Nesse vídeo Um abraço Pro Fute Que é Parceraço Vamos lá Então Tamo acelerando Aqui na reta 100 milhas 110 milhas Quase 120 milhas Abrindo 3 segundos E meio Mais ou menos Em comparação Ao segundo colocado Vamos que vamos Tá difícil fazer Essa curva direito Mas também A última volta Tá tudo Tudo no jeito Aqui Vamos lá Boa Eu espero que Pelo menos Eu consiga Pegar uma parte Do investimento Que eu fiz Nesse carro Pegar de volta Quem sabe Ganhar um carro bacana Normalmente Carro MR É tudo carro bom Mas Podia Podia andar de prêmio 1 NSX Nesse campeonato Mas vai ser pouco provável Justamente pelo campeonato Ser Benninger Então Benninger não É beginner Que fala Então Provavelmente Não vai ser um prêmio Excelente Vamos lá Ficamos na frente Eu e o meu companheiro De Opio Ficamos na frente Dos Toyota Vamos lá 2 mil Pra conta Bem pouquinho Mas faz parte do jogo O começo do jogo A gente não vai ganhar muito Vamos que vamos Bora pra segunda Corrida Que eu não vi O circuito Deep Forest Legal Deep Forest Ok Vai quicar Pra caramba E esse carro Tá muito levinho Deixa eu virar Um pouco o ventilador Pra mim Pra refrescar um pouco Meu Deus Que delícia Pronto Então Como ele tá Bem levinho Ele vai dar Umas quicadas A monstras Nessas oscilações Vamos lá Acelerantes Aqui Vamos que vamos Beleza Tem um mais Toyota Você é louco Tem um mais Toyota aqui Mais Toyota E um Speedster Também Legal Vamos que vamos Deep Forest Ao contrário Beleza Vamos ter que subir O morro aqui Fortemente E eu não lembro Do trajeto dela Ao contrário Então Vai ser treta No entardecer Aqui ainda Foi uma novidade Que trouxeram Nesse Gran Turismo Corrida De tarde Todos Os circuitos Com um tempo Diferente Até com chuva Foi um recurso Diferenciado Que antes A gente só tinha No Gran Turismo 1 e 2 Aquele circuito À noite Nossa Eu estou andando Aqui na Na guia Estou fazendo Tudo errado Está terrível Vamos lá Quase que eu erro Aqui na curva Beleza Agora Pro descidão Opa Sai de traseira Sai de frente Sai de tudo Quanto é jeito Estou perdendo tempo Fazendo essas Fazendo essas besteiras Vamos lá Vamos descer Nossa Saiu de frente Saiu de tudo Quanto é jeito Vamos para a reta E eles deram Uma colada Naquele Nesse último Nessa última parte Do circuito Vamos lá Fizemos 1 e 38 Novamente 3 segundos E meio E quase 3 e 200 Na verdade De diferença Com nossos adversários Eu errei a curva Aqui O carro está balançando Horrores Eu estou ruim Aqui no controle Sei lá Sei que o negócio Não está muito certo Não Bora para a curva Nossa Errei Beleza Bora para a brecada Aqui Boa garoto Vamos lá Excelente Nem tão excelente Assim Se controla Garoto Que isso Estão abrindo Uma distância Legal Aqui Podem ver No mapa Podem ver No mapa Que o negócio Está bacana Excelente Estão liderando Com tranquilidade Como diria O carinha Do Choco de Cultura Com tranquilidade Rogerinho Vamos lá Vamos para a reta E é nóis Mais uma vitória Mais 2 mil Para o nosso bolsinho Terminamos Com 5 segundos De diferença Caramba Bora pegar Mais um pouco De ventilador Aqui Porque eu estou Derretendo Aqui nesse calor Meu ventilador Ele vira sozinho É bizarro Vamos lá Ele não fixa No lugar Vamos lá Espera o loading Que nem foi grande Assim Apricot Hill E vamos Para a última corrida Do MR Challenge Da Beginner League Vamos lá Vamos lá Joguinho Carrega e não trave Pelo amor de Deus Vamos lá Um monte de Toyota E um Opel Tirando o nosso Claro Vamos para a última Corrida do vídeo De hoje Vamos voltar Que brabo Boa Passando todo mundo Bora para a frenagem Aqui Garoto Boa É não tão boa Assim Que eu comi Mó parte da grama Não fiz O limite Da aderência Aquela outra curva Vamos lá Ele é meio esquisito De ganhar esse carro Eu estou começando A mudar de opinião Aqui Ele é esquisitão Mas vamos que vamos Vamos lá Quase 4 segundos De diferença Está aí um circuito Que está beneficiando A gente Opa Boa Dá para ouvir De fundo O pessoal Cantando pneu Lá atrás Excelente Vamos para a parte Final aqui Do circuito Vamos para o S Vamos Robraise No S Boa Mas saiu de frente Saiu de Traseira Saiu de tudo Excelente Por enquanto Chevrolet Óbvio Chevrolet Como preferia É a mesma É a mesma empresa Quase Voando Como diria Onde eu trabalho Está voando Então que vamos 11 segundos Cê é louco Agora a diferença Está Porra Eu montei um carro Apelão Pelo menos Para essa Para essa Categoria aqui Ficou bem apelão Tomara que ele Corra bem Assim Num outro Campeonato Também 12 segundos A pista Está beneficiando Nosso carro Horrores Também Gastei uma grana Boa nele Vamos lá Vamos para a parte Interna Boa da curva Batinou um pouquinho Mas sem problema Vamos lá Estão indo bem Boa Vamos para o nosso Último S Aqui Garoto Deu uma passeada Ali na grama Mas está de boa 13 segundos Estamos como? Voando demais Cê é louco Vamos para a reta final Para a gente Encerrar o vídeo De hoje E tomara que a gente Ganhe um carro Da hora Vamos lá Caramba Estou com uma coceira Entre os dedos Está terrível Pronto Vamos lá Mais dois mil Mais uma Primeira posição Vamos ver que carro Que a gente vai ganhar Tomara que seja Algum carro legal E é mais um E é um MR Meu Deus O MRS Nem é um MR Normal Jesus Vamos lá Vamos ver As configurações Do carro Já deixa eu aproveitar Para salvar aqui Que não salvou É vala Filho É É zica Vamos lá Vamos salvar Já salvamos Porque esse meu Gran Turismo Gosta de me trollar Ele gosta de travar Ele gosta de fazer Um monte de coisa Então Vamos só ver aqui Que eu esqueci de ver O motor do Speedster Né Quais as configurações Do motor Não tem Não mostra mais Cadê Ah Nem mostra Nesse caso Não mostra Está em branco Lá Engine type Tudo Está tudo em branco A gente só sabe Que ele é um 2.2 Está bom Um carrinho Com 800kg 2.2 É um desempenho Pelo menos na vida real É um bom desempenho Bom Nosso MRS Nosso Toyotinha Ele tem aí 138 cavalos A 6.500 RPM Vamos ver aqui As opções Aqui 1.7 Mas é Quase 1.8 970 kg Motor 4 cilindros Em linha Beleza? Então mais um MR Claro né O campeonato MR A gente ganha um MR Então é isso pessoal Nesse vídeo de hoje Vou parar por aqui Quero agradecer mesmo Quem viu o vídeo até aqui Quem continua no canal Depois de todo esse tempo parado Tamo junto pessoal E tamo de volta Beleza? Um abraço pra vocês Tudo de bom E falou